Está posto mais um desafio para o Internacional nesse Campeonato Gaúcho. Na ideia de remontagem do time, agora surge a necessidade da primeira vitória fora de casa. O Inter, que jogou até agora oito partidas, tem apenas duas vitórias. É muito pouco. Precisa ainda vitórias, são jogos decisivos, segundo o próprio treinador, e ganhar do Ipiranga Direxinha é uma tarefa que o Inter precisa estabelecer. Claro que o adversário, que vem de uma vitória contra o Novo Hamburgo, certamente está muito motivado e vai dificultar. Mas, enfim, esse é o novo desafio do time do Internacional.